Música Pessoal, é com imenso prazer que nós estamos aqui em mais uma feira Uma das maiores feiras de rua do nosso nordeste brasileiro, pessoal Isso mesmo, estamos hoje na feira da Sulanca de Caruaru Essa feira vai lhe surpreender, né Samuel? É desse jeito, olha, uma das maiores feiras do estado de Pernambuco Pode se considerar a maior, melhor e com o preço mais baixo que existe no estado de Pernambuco Isso pode ter certeza, viu? Olha, até roupa, a partir de um real, a gente já achamos Então acompanha aí que a gente vai mostrar pra vocês Vamos mandar um abraço, vai ter mais de 40 abraços Acompanha aí que o vídeo vai ser top de linha, viu? Se assenta no sofá, prepara a pipoca E bora curtir, vê se os preços estão baixos mesmo Bora lá? Bora Acompanha aí, rapaz Acompanha aí, pessoal Mais um vídeo aqui na tela do Xavier, pessoal Hoje é segunda feirona, rapaz E tem feira aqui em Caruaru Caruaru é a capital do Agreste, tá certo? Caruaru, capital do Agreste, capital do forró Fica ligadinho que a partir de agora, mais uma programação na sua tela Hoje tá bastante movimentado, né? Como vocês estão observando aí na sua telinha ou na sua telona, rapaz Eita coisa boa essa feira, viu? Tem muita coisa barata Vamos passar e perguntar os preços das mercadorias Como o Samuel já adiantou Short roupas de R$1,00 Isso mesmo, R$1,00 Fica ligadinho Porque você vai se surpreender com as mercadorias que tem aqui, pessoal Olha, as pessoas tudo, né? De sacola cheia Muitas pessoas, né? Vêm pra cá, né? De outros estados Fazer compras, né? Para abastecer as lojas, gente Ó Que movimento aqui, ó Tudo bom? Já achamos escrito, viu, pai? Já achou? Já achamos uma amiguinha aqui, não foi? E ela tá no lugar certo, não tá, Samuel? Tá logo no meu lugar preferido aqui da Feira da Sulanca Com o melhor pastel do Brasil Não, pastel de chegado Já estamos filmando a senhora Olha aí, ó O melhor pastel da feira é esse aqui, ó Chama R$7,00, amor R$7,00 o pastel aqui Chegado é testado, gente Vamos que vamos Já passando bem rapidinho aqui no chegado, né? Quer mandar alô? Fica à vontade pra mandar alô Como é seu nome? Marilene Marilene Quer mandar alô pra quem, Marilene? Meu esposo Que ele assiste direto, Samuel, comendo pastel Brivaldo Olha aí Ele tá assistindo nós aonde? Vitória de Santatão Vitória de Santatão Prazer imenso, viu? E a senhora tá no lugar certo O lugar do pastel Um abraço pra toda a família Valeu Olha aí, pessoal Nós já estamos assim Dando oportunidade pras pessoas Aquele abraço, né, Samuel? Desse jeito Porque o nosso trabalho Nosso trabalho é assim Damos a oportunidade pras pessoas Mandar abraço Divulgar as mercadorias E muito mais E aqui, ó Com tanta mercadoria aqui, ó Cueca Muita coisa Calcinha Tá de conta aqui, amigo? Bom dia Três peças por onze aqui, ó Três peças por onze aqui, ó Três peças por onze é dez Ó E aqui, três por dez, né? Via ser proibido E cueca, tá quanto? Cueca tá de vinte reais Doze Doze reais PM IG Com três cuecas, né? Um kitzinho com três cuecas Doze reais Ó Aqui, ó Sete aqui Essas daqui é de sete, né? Ó Chegar aqui Procurar um amigo Dede Dede, rapaz Deseja passar contato, Dede? Pra fornecer Deseja passar contato? Então, meu irmão Passa aí o contato? Passa aí o contato? É, é... Nove Nove cinco zero sete Zero nove 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 sete Chama? Dede Valeu, Dede Valeu, Dede Vamos lá, gente Olha aí, Dede Vende roupas íntimas Pessoal Pra deixar você É... Mais interessado Pro nosso vídeo Eu quero te contar Que aqui é a parte de fora Nós não estamos Nem na parte de dentro Né, Samuel? Desse jeito Aí já tem os boxes, né? Isso mesmo Tem as partes Tem parte de... Que é conhecida como Uma feira da Fundac Que tem vários portões, pessoal Isso daqui é só uma rua? Isso mesmo Nós vamos escolher Né, um portão pra entrar Porque vocês vão se surpreender Com roupas jeans Muita coisa Ó Tem aqui Esse sapato aqui é da Cato Ó O rapaz já nos passou o preço aqui 70 reais, pessoal Aqui, ó Pai, eu comprei uma bota dessa Eu não me arrependi nenhum Muito boa, né? É, rapaz Ó E aqui tem muito mais, ó Aqui é a partir de quanto? 50 reais Ó A partir de 50 reais aqui, ó Você Já Já sai calçado Calça os pés E é tênis de primeira linha, viu? Ó Vamos lá E tá bem É... É... Movimentado aqui, pessoal Hoje é 24 De outubro De 2022 Vamos andando aqui Fazer com que você vá conhecendo Né, essa feira Você que está pela primeira vez E você que já veio aqui Você já sabe como é, né? E você que não veio, né? Vem pra cá Fazer uma visita Aqui Né, nessa feira aqui, pessoal Você não vai se arrepender Se você vir pra cá Visitar Não é não, Samuel? E apoio Eita, Samuel Vai ter abraço com força Mais de 40 abraços Vai ter até parabéns de aniversário, é? E apoio Tem gente que tá completando o ano longe Hoje nós vamos mandar os parabéns Hum... Nós vamos mandar, né? Ó, tem até as plantinhas aqui, gente, ó Olha que vende As plantinhas aqui Tem de tudo, pessoal Tem de tudo Ó, até mortadela tem por aqui, ó E ali tá meu amigo Célio, ali, ó Um chapéu aqui pro pessoal Né, nesse tempo Tá um tempo Bastante quente, né, Samuel Um chapéu desse pra enfriar a cabeça E pra praia É bom Pra ir pra praia Eita, rapaz, sim Nós não veio a hora, né, Samuel E apoio E quando a gente for A gente vai fazer um vídeo, né? E aqui tem um amigão aqui, ó Beleza, amigão? Tudo na paz Olha aí Short aqui de 18 reais, pessoal Ó 18 reais Ó Short jeans de 18 Tem aqui também Isso é de 20, né? 20 reais aqui, ó Ó Chega aqui, procura um amigão aqui Cabe atestado E aprovado Josivaldo Isso aqui é o número O número aqui, o contato Pra entrar em contato com o Josivaldo Olha aí Contato, que é o tóquio Manda o catálogo Manda o catálogo, né? Os preços Valeu, guerreiro Valeu Olha aí, rapaz Olha o movimento aqui, ó De onde nós temos Vamos entrar ali ainda, viu, pessoal? Fica ligadinho Ó, deixa eu dar um giro aqui Pra vocês verem ali Um dos portões Ali o portão 2 Nós vamos entrar no portão E o meu Samuel Desse jeito Desse jeito São exatamente 8 horas e 11 minutos Dessa manhã de segunda-feira E aqui tem o seu Zé Que vende pastel É... Chapéu, rapaz Que pastel, rapaz Olha Que história Quer dizer que o seu agora Tá pensando em pastel Tem jeito Mas bonito Como é o grande lá aqui Mas que bonito Essas coisas, rapaz Não ficou de um chapéu Com um pastel Tem jeito Vamos ver aqui Ó, tá de quanto aqui? Aqui tá de 15 Se tira de baixo 15 Essa é 20 15, 20 E 25 E 25 Ó, como é que... As bonhas 20 aqui, ó 20 reais Quando eu vejo essas bonhas aqui Eu me lembro do nosso amigo lá De Alagoas Que ele é de São Bento Nosso amigo Lula de São Bento Lula de São Bento, né? Desse jeito É... Eu me lembro dele Quando eu vejo essas bonhas aqui, ó E eu já tava pensando nele também E se ele assistir o vídeo Ele vai rezar com o senhor Que você confundiu com o pastel E esse chapéu aqui? 15 reais 15 reais, gente, ó E aqui tem o espelho, né? Já coloca na cabeça E já testa 15 reais, ó Chegar aqui e encontrar o senhor Procurar É, Zé Luiz Boné São José Luiz do Boné Obrigado, São José Boa-feira aí pro senhor, tá? Tamo junto Que eu já assisti vocês é minha mãe É, obrigada É de que tu come e que salve, Benção E aí, Benção? Como é o nome da mãe do senhor? É, Nene Nene Ela me mandou pra ela Nene Edmilson Um abraço pra Nene Edmilson Quem manda aqui, hein? Qual é o seu nome? Edmilson também Edmilson e... Você é de onde? Minha, filha dela aqui, ó É de que tu come e que salve, Benção Obrigado pelo carinho, viu? Vocês são abençoados É de lá de Porto de Galinha Ou é lá de Porto de Galinha Porto de Galinha E aqui tem um rapaz da meia, gente Olha aqui, o caba testado E aí? Chama, chama Chama Chama, Chauê Tudo beleza? E apoio Tá de quanto hoje, as meia? A partir de oito reais Oito reais, três pares Três pares Ó Tem adulto Infantil Adulto, infantil De zero, mano Olha Meia de... Todos os gostos aqui, gente Ó, chega aqui procurar um amigo Emerson Emerson Chama Chama no Portão Dois, gente Olha aí Dez reais, três pares por dez Tem chorinho, ó Faz oito, ó Oito reais Ué, tem essas camisas aqui Religiosas, né? Desce Ó Tá de quanto essas camisas? Vinte reais Vinte reais, ó E no atacado é dezenove, gente Ó Beleza Obrigado, tá? Tem mais aqui, gente Tá vendo? Ó Tem um rapaz aqui do pano de prato Tá com quanto pano de prato? Vinte e três a dúzia Ó Vinte e três a dúzia E o short aqui, ó Que short de praia aqui, ó É, pessoal Fim de ano, né? É... Período lá das praias, né, Samuel? Desse jeito E pai, ó Eu fiz uma matemática ligeira ali Vinte e três reais a dúzia Lingeirinho, o cabelo já lucrou um real, sabia? E é? É só chegar na feira Pano de prato a dois reais E é barato por dois reais? Dois reais, aí vai dar doze Doze vezes dois, vinte e quatro O saco de pano de prato é vinte e três Já lucrou um real aí, ó Só que você não só vai lucrar um real, né? Tem que lucrar mais Não pode, né, pai? Não pode, né? Olha, cinco reais a bolsinha ali, ó A mulher acabou de passar E disse que é cinco reais A bolsinha, gente E olha que planta bonita, pessoal Olha, tá virando uma floricultura aqui, gente, ó Ó, com tanta planta Linda demais, né? Ó, o pessoal sai de carrada desse jeito aqui, ó De mercadoria Se o pessoal estiver gostando, faz o que, Samuel? Deixa o like pra gente, né? Deixa o like, quem não é inscrito Se inscreve e ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo como esse Dessa forma Não só como esse, mas diferenciado, né? E quem quiser que outras pessoas conheçam esse trabalho, faz o que? Compartilha com os amigos Isso No Facebook, nos grupos Aquele grupo que tá parado, né, Samuel? Isso mesmo Olha aí No Instagram Dessa forma E todas as redes sociais Desse jeito E aqui, pessoal Tem mercadoria que já tem um preço aqui, ó Ó, essas blusas aqui Dezessete reais Ó Ó, aqui, ó Do Brasil Aqui, ó Camisas brasileiras E aí E aí E aí E aí E aí Eu também! Tá de quanto a sandália, amigo? Três, mano. Três, dez reais. A partir de dez reais? Olha aí, dez reais uma sandáliazinha dessa. Bonita, gente. Promoção dia dos pais ainda. Promoção dia dos pais ainda. E vai emendar com o Natal. E vai emendar com o Natal, olha aí. Como é teu nome? David. David? Quem quiser sandália tá andando descalço com prego na sandália. Vem pra cá e procura David. Pra revender também? David, pra ficar uma propaganda completa, você tem um número pra quem queira revender? Pra quem queira revender, melhor dizendo. 97, vou ver aqui. 97, 45, 27, 63. Chama David. Chama David. Lá no Whatsapp. Que a gente desenrola o preço, manda foto e tudo. E ainda tem um chorinho? Já tem um chorinho. Beleza, David. Valeu. De nada. E aqui também, pessoal, é como as feiras, né? Aquelas feiras de rua. Tem até castanha, tem até tempero aqui pra vender. E ali, ó. Portão 1. Vamos entrar ali, pessoal, né? Aquele portão 1 ali, tá certo? Pra vocês observar lá. Pra vocês observar lá os preços, tá certo? E você pode até estar se perguntando, mas Xavier, mas Samuel, vocês falaram que tinha mercadoria de 1 real. Eu vou mostrar pra vocês. E ainda vou pegar o contato, né? Da pessoa que é fabricante das roupas de 1 real, tá certo? Deixa aqui esse pessoal passar, ó. Um movimento bastante grande. Todas as segundas-feiras, tá certo, gente? Todas as segundas-feiras tem feira aqui, tá certo? A partir das 3 horas da manhã, o pessoal já está por aqui. É, pessoal, porque aqui é a parte de fora. Vamos entrar ali pra dentro, tá certo? Por isso que passa moto, passa esses carrinhos aí. E aqui as partes dos camelô. Congestionou aqui. E nós vamos continuar mostrando aqui. Ó. Aqui, gente. Deixa eu passar por aqui. Tá meio difícil pra passar por aqui, mas... É, gente. Aqui, portão 1, tá certo? Portão 1, Feira da Sulanca Fundac. Vamos entrar agora. Praticamente, nossa aventura vai começar agora. E aqui tem um pessoal que vende também, ó. Pano de prato. Tá de quanto aqui são os panos de prato? Pão dinheiro? Vem quantos? Meia dúzia. Vem uma dúzia. Meia dúzia. Do grande. Por 15 reais, ó. Como é o seu nome? Érica. Érica, olha. Quem quiser pano de prato aqui, ó. Procura Érica. Érica, você tem algum contato? Queira passar pro pessoal? Bora lá. 989670419. DDD 81. Exato. O WhatsApp. Beleza, amigo. Ela tem pano de prato com força aqui, ó. E aqui ao lado, né. Tem a nossa amiga aqui. Como é o seu nome? José, mas é o Jaqueline. Jaqueline. É verdade que você tem short por apenas... Um real? Um real. Um real. Obrigada. Vamos mostrar aqui, gente, o short que ela tem pra vender? Mostra aí pro pessoal. Shortzinho de criança, ó. Por um real. Um real também a camisolinha. Rapaz. Tá vendo aí, gente? É Jaqueline, né? Jaqueline, gente. Ó. Jaqueline. Se alguém quiser... É... Ecomendar. Você tem um contato? É... É... Tem esses daqui também de sete, né, ó. É... Lembrando, pessoal, que é fabricação própria. Por isso que é esse preço, gente. Ó aqui, ó. Como é bonitinho isso aqui. Por apenas um real, ó. Qualquer um aqui, ó. Bora pro contato? 98998772. 98998772. 98998772. TDD81. É. E quem quiser conhecer o seu canal, você tem um canal também no YouTube, né? Vamos lá. Passa o nome do canal. Vida no Sítio com Jaqueline Reis. Pronto. Vida no Sítio com Jaqueline Reis. Jaqueline, eu vou fazer assim. Eu vou pegar o link do seu canal e vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Sim. E muito obrigado. Sucesso aí. Boas vendas pra você. Obrigada. Olha, gente. Por um real, gente. E aqui tá pegado. Obrigado, Jaqueline. Olha o movimento. Vamos entrar aqui. Jaqueline, pessoal. Ela tá sempre aqui no porta 1, tá certo? Vem conhecer aqui os produtos de Jaqueline. Entre em contato com ela que ela vai passar aí o... Tá caladinho, rapaz. Tá caladinho, rapaz. Já comeu pastel. Depois. O pessoal tá perguntando se Samuel já comeu pastel hoje. Não comeu, mas já viu, já ficou com água na boca no pastel, não foi Samuel? Já foi isso e o senhor confundiu o chapéu com pastel? Pronto, gente. Isso mesmo, foi Samuel. E aí, Samuel? Mercadoria, um real. Pronto. Mostramos mercadoria de um real e agora nós vamos mostrar. É um dos principais setores, onde é a feira mesmo. Onde é a correria, onde é a festa de todo canto. Desse jeito, acompanha. Aqui é onde a coxa e o parafuso. Aqui, gente, é a coxa aqui dentro. E aqui é que tem promoção. Tem preço, viu? Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo, tá certo? Seja bem-vindo pela primeira vez de estar aqui junto com ele. Ó, pessoal. Aqui tem short. Esse shortzinho aqui, ó. Doze reais. Tem esse aqui, oito reais. Dez reais. Dez reais. E adulto? Tem camisa de dez reais. Aqui, ó. Short de dezessete reais. Que está super na moda. Esse short aqui, ó. Interessante. Tem um preço, né? É bom, né? Tem um preço assim, ó. Legal, né? E aqui, pessoal? Ó. Ali pra dentro. Vamos entrar aqui. Ó, pessoal. Vamos mostrar aqui. Essas calças jeans aqui, ó. Tá de quanto essas calças jeans? Vinte e oito reais. Calça jeans masculina, vinte e oito reais. Short. Vinte e oito, ó. Vinte e oito reais. Você já compra uma calça, compra um short aqui, né, Samuel? E é, pois. Olha que roupa bonita aqui também, ó. Tá na moda evangélica, né? Ó. Uma saia aqui, ó. Ó. Tem essas roupas aqui também. Bom dia. Vinte reais. Ó, tá vendo? As pessoas, elas perguntaram, Samuel. É, mostra na feira aí roupa pra pessoas gordinhas, né? Mais cheinha. Fovinha. Isso. E aqui tá, gente, ó. Tem ali também. Vinte. Aqui é quanto? Oito reais. Oito reais. Tá bom. Tem de dez também. Maiorzinho. Ó. Esse short aqui, por exemplo. Doze. Aqui. Treze. Ó. Treze reais aqui esses conjuntinhos. Você tem um cartãozinho? Hum. Tem aqui também as calças. É de quanto as calças? Estampada quinze. E lisa dezessete. Ó. A estampada é quinze. E lisa. Dezessete. Deixa eu focar aqui pra vocês observarem. Ó. Estampada é quinze. Lisa assim, ó. Dezessete, pessoal. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal entrar em contato com você e encontrar a sua loja. Como é seu nome? Jéssica. Olha aqui, gente. Entra em contato aí com Jéssica. Você já comeu pastel? O Clébio. Não é isso? Obrigado, Jéssica. Olha, Paulo. O povo tá passando por aqui perguntando se você já comeu pastel, né? Você é o rei do comedor de pastel, né? Gente, é... Vocês observam que nós chegamos nos lugares e pegamos contato das pessoas. As pessoas que se dispõem a passar o contato, nós pegamos com o maior prazer para que vocês possam conhecer aí a loja. Olha, três é dez, seis é dez. Isso é mais um pouco, né? Olha aqui, ó. Tem trinta e cinco reais aqui, ó. Essa aqui de quarenta. Olha, com tantos jeans aqui, gente. Olha esse conjuntinho aqui como é bem bonito, Samuel. Quarenta e cinco. Esse é um GG. É o conjunto que é quarenta e cinco, né, amigo? Não. Só a calça. Só a calça, né? A brusa é quarenta. A brusa é quarenta, gente. E aqui é bom que tem uns preços, ó. Quarenta reais. Quarenta e cinco. Ó, cinquenta e cinco aqui, ó. Ó. E aqui tem com força. É bom que vocês observam os preços, né? Não preciso nem falar, né, pessoal? Que próprias as imagens falam por si só, né? Ó. Ó. Você tem um cartãozinho? Obrigado. Aqui, pessoal, o cartãozinho aqui pra vocês. Entrar em contato aí. José Patrício. Obrigado. Ó, com tanta gente. Pediando, né, pessoal? Você que tá pensando em comprar roupa aqui é o lugar certo, tá? Se doando, as pessoas sempre compram a roupa pra passear, pra visitar as pessoas. Nem que você venha aqui comprar pelo menos uma meiazinha pra passar o fim de ano com uma meia nova, né, pai? Isso. Uma cueca, né? Também. Ó. Essas roupas já aqui, ó. No varejo. É 13 reais? Varejo 13 reais. Olha que roupa bonita. Muito bonita, viu? Parabéns, viu? Você mesmo que faz? Que legal. Ó. 13 reais no varejo e no atacado. No atacado, 10. Olha aí, gente. Coisa bonita aqui, gente. Essa loja aqui, gostei demais. E aí, você gostou? Então deixa aquele like, pessoal. Ó. 10 reais no atacado. Vou mostrar pra você aqui. Como é seu nome? Michelle, gente. Olha, é Michelle que fabrica todas essas roupas. Que maravilha. Você tem um cartão, Michelle, pro pessoal? Entrar em contato, olha. Tem aqui, ó. Muitas coisas, viu, gente? Que legal. Olha aqui o contato de Michelle. Gostar, Samuel. Que legal. E apoio. Pra ser uma fabricação com as próprias pessoas. Até o Felipe. Beleza, gente. E Toritama também, né? Ó. Muito obrigado. Boas vendas pra você. Certo? Olha aqui como é a loja de Michelle. Você tem até um jeans aqui também, ó. Legal demais. Tem até mosquiteira aqui, ó. Aquelas muriçoca que está ali aperreando. Passando com as motos dela. É. No vidro do cala. Isso mesmo. O barulho dela. Incomoda mais do que a própria mordida. Ó. 23 reais. É isso mesmo. O barulho da muriçoca incomoda mais do que a mordida. Ô, pai. Oi. Muriçoca tem dente. Ela tem um ferrão. Então ela não morde. Ela pica. É mesmo. Realmente. Mas tu sabe, né? Que o nordestino é desse jeito. O nordestino é sempre simplificando, né? Olha aqui, gente. Ó. Essas roupas aqui, como tão bonitas. Ó. Calças jeans. Tá de quantas calças jeans, amigo? Bom dia. Trinta e sete reais. Trinta e sete reais. Ó, pessoal. Aqui é trinta e sete reais. Qual o tamanho? O 36 ao 46. O 36 ao 46. Ó. Beleza. Ó. Viemos dali, ó. Deseja passar contato? Deseja. Deseja. Como é o seu nome? Sélio. Sélio. Sérgio. Sérgio. Vamos passar o contato aqui, Sérgio. Sérgio jeans. Deixa eu focar direitinho, Sérgio. Sim. Beleza. Entre em contato aí com o Sérgio. Sérgio vai passar aí, né? Todos os preços. Valeu. Ó, gente. Legal, né, gente? O pessoal já nos conhece aqui. Isso é gratificante, né, Samuel? E apoia? As pessoas nos conhecem, já chamam pelo nosso nome. E... Porque não é essa, não é a primeira vez que nós estamos aqui, né? Várias vezes, né? Já viemos pra cá divulgar o trabalho desse pessoal, né? Informar vocês que nós temos esse compromisso de informar os preços pra vocês. Por isso que é importante, você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. E... Também deixar aquele positivo, né? Mesmo que não se inscreva. Mas aperta aí, né, no positivo. Que nos ajuda bastante. E o YouTube vai recomendar mais conteúdo igual a esse. Pra você. Samuel, prepara os abraços. Que tenha abraço com força. Obrigado por carinho, viu? E você? Eu gosto de você, porque você gosta de comer. Não, hein? Comer é a melhor... Comer é a melhor coisa da vida. Qual é o nome do senhor? Similino. Similino dela? É que foi de si. Obrigado, seu similino. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho dos dois. Um abraço pra família. Tem gente pra um homem que diz que gosta de mim. Por quê? Porque eu gosto de comer. Me diz... Quem é que não gosta de comer, rapaz? Quem é que não gosta? E ele diz principalmente pastel. É bom, né? É pastel, não é chapéu não, viu, pai? Samuel agora tá brincando comigo, pessoal. É isso mesmo, pessoal. É aventura, pai e filho, sempre interagindo com você. E aqui tem outro setor aqui bem amplo. Ó... É grande, pessoal. Aqui eu vou confessar a você. Eu poderia passar o dia todinho gravando aqui, que eu não conseguiria gravar todas as ruas. E aqui é por ruas. Aqui estamos próximo da Rua 15, Rua 16 e Rua 17. Aqui está a gente. Aqui está o dia. Aqui é a Rua 19, ó. Ó, como é bem movimentado. Ó, como é bem movimentado. Ó, tem até as bolsas, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas bolsas aqui. Bom dia. Tá de quanto essas bolsas? 80. 80 a unidade. Essa aqui também 80? 80. 70 pequenininha. Essas mochilas aqui a partir de quanto? 100 reais a unidade. 120. Olha aí, ó. Por atacado tem um preço menor. Você tem contato pro pessoal entrar em contato com você? Tem? Pronto. É Lúcia? Não é Lúcia? O nome da rua tá errado. É Rua 19. Rua 19, pessoal. Beleza. Muito obrigado. Epa, é uma alitação no menino que tá cheiroso. Tá bom, não tá? Tá ótimo. Tem também moda academia aqui também, ó. Ó. Essas modas aqui pra dormir Cuida, menino E aí, Samuel Cuida Tem muita coisa, não tem? E apoio, oxe, é gigante essa feira É muito grande, gente Um dia o caba não gravava Todas as ruas Olha que camisa Camisa bonita aqui Pra mim tudo é bonito Né, Samuel Queira segue lá Ó, o pessoal ficou perguntando Né, sobre box O pessoal tá querendo comprar box Quer alugar box Pode mostrar? Olha aí, aqui tem um box E aqui tem até umas bolsas aqui, ó As bolsas bonitas Quanto é essas bolsas? 100 reais 100 reais 5 peças Quer dizer que é o kit, né? Como é que se chama? Esses kits Como é que se chama esses kits? Bolsas de bebê O kit com 5 peças Por? 100 reais 100 reais E aqui esse box é seu? Pra vender Olha aí Quer dizer que quem quiser Entrar em contato Tanto pra comprar Essas Essas bolsas Podem entrar em contato também Pra comprar o box também Esse é o contato aqui DDD81, é? Como é o seu nome? Genilson Olha aí, pessoal Quer comprar o box Com tudo também, se quiser Olha aí Entre em contato com o mesmo Valeu, Genilson E é bem localizado aqui, gente Legal demais, pessoal Cuida Valeu Valeu Nós divulga tudo, gente Pra vocês Né, Samuel? E é, pô? Vamos voltar por aqui, ó Tem aqui Muito DDD Ó 30 reais Esses daqui, ó Tem esses daqui também Deixa eu ajeitar direitinho A imagem aqui pra vocês Isso 45 37 Essas calças masculinas Tá custando quanto, amigo? 40 40 40 40 São bem Bem estilosas, viu? Obrigado Vamos que vamos Não, não é muita gente Pessoal É Muita gente, né, Samuel? Aqui Visitando de outros De outros estados De outras regiões Ó Teve hoje até box Pra vender Tá certo? Essas pessoas ficam perguntando Xavier, Samuel É Tem box aí Pra vender Pra alugar Tem Tem muito, viu? Vamos pros abraços Cuida, menino Os inscritos já devem estar ansiosos Pra ver se os abraços deles Vão sair Cerca de Mais de 40 abraços Vai sair agora Até abraços Que deixaram Até pelo WhatsApp Nós vamos mandar Um abraço pra Jane Gomes Que é nossa membra E ela pede um abraço Pra ela E pro seu filho Felipe E ela disse Que desde já Já manda um abraço Pra toda a nossa família Juscelino João da Silva E pra sua esposa Fátima Elas são lá Eles são lá De Pindamonhangaba Pindamonhangaba Como é o que fala, pai? Pindamonhangaba Pindamonhangaba Lá em São Paulo Cícero Manoel Ele disse Manda um abraço Pra minha tia Selma E tia Sandra Aqui em Maceió Lá no tabuleiro Dos Martins Cícera Silva Ela disse Manda um alô Pra mim Pra minha mãe Maria Inês E pra o meu pai José Cícero E meus irmãos Francisco Cícero E Ana Cláudia E meus sobrinhos E a todos Da comunidade Quilombola Estrela Venha visitar Aqui em Garennes Olha aí Lá na comunidade Quilombola Estrela Em Garennes Um abraço Pra família completa E Rinaldo Florencio Ele diz assim O pai disse Que ia ter aniversário Não foi? Aniversário antes Aniversário antes Então, ó Rinaldo Florencio Ele diz Xavier Eu moro Em Camaragil Região metropolitana De Recife E assistimos vocês Todos os dias E a minha esposa Está completando o ano Segunda Feira E gostaria Que você desse Que você desse Parabéns Para ela O nome dela É Maria das Graças E ela vai ficar Muito feliz Ela não Ela não perde Ela não sabe A surpresa Ela não sabe A surpresa Se puder Eu agradeço Um abraço Parabéns Para Maria das Graças Lá em Camaragibe Região metropolitana De Recife Um beijão Para ela E feliz aniversário E que vem Mais e mais E mais Anos de vida Não é isso? Dessa forma Um abraço Um abraço Lá em Reginópolis Ele disse Manda um abraço Para mim Um abraço Também para Maria Souza De Araraquara São Paulo Ele disse Manda um abraço Para mim Sou Mirinha de Souza Abraço 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 Mirinha Souza Que mora lá em Belém Já morou lá em Belém De Maria Mas é de Araraquara Eguinaldo Dantas Lá de Santos São Paulo Edivânia E Evandro Rolifilde De Cruz De Cruz De Rebouças E Garaçu Rapaz Chega tanta praça Que eu estou me enrolando Todo dia Um abraço Para Rosa de Fátima De Itacoaquecetua E um abraço Também para O esposo dela Que fez 71 anos No dia 17 De Outubro Um abraço Para Marcos E o seu irmão Eugênio Que adora Comida de Feira Rafael Ricardo Isaías De Piracicaba São Paulo Edivamir Ferreira Dos Santos E para sua esposa Radassa Edmilson José Que mora lá em São Paulo Capital José Rogério Da Silva Para o seu irmão Cícero Em Toritama Pernambuco Alisson Que não perde nenhum vídeo Da gente É lá de João Pessoa Na Paraíba Quem pediu foi Maísa Ana Maria Lá de Condado Renato de Jesus Oliveira Lá de Medeiros Medeiros Neto Na Bahia Rapaz Chegou Eu estou cansado Moisés Brito Moisés Brito E sua mãe Dona Cecília Brito Na cidade De Alto Paraíso Na Rondônia Renata Souza E para sua mãe Que faz aniversário Que fez aniversário Dia 23 Fez aniversário ontem Um beijão Um parabéns Meio atrasado Para a nossa amiga A mãe da nossa amiga Renata Souza Marta Tavares Pai Eu mando um abração Para a nossa amiga Marta Tavares Que é testada e aprovada Lá de Paudalho Aqui em Pernambuco Toda vez Deixar aquele comentário Carinhoso com a gente João Ribeiro de Araújo Lá de Malhador Sergipe Maria das Dores Barroso Idora Idora Carvalho De São José dos Campos São Paulo Rose Souza Lá de São Bernardo Dos Campos Cristian Souza De Itaituba No estado do Pará Thelma Jeane De Leões na Bahia Tudo bom? Tudo bom Até que um dia A gente se encontra Olha aí Eu vou Não sei no Youtube Eu vou em Recife Quer dizer em Recife não São Lourenço e Tamato Obrigado pelo carinho Qual é o nome da senhora? Lia Lia Lá de São Lourenço e Tamato É Perto da igreja Da Assembleia do Cajá Aí tá certo Valeu viu Obrigado pelo carinho Tem jeito Perto da Assembleia Assembleia de Deus do Cajá Parece que foi assim Que ela falou Pai Um abraço também Para Rosa Olha Eu não entendo muito De japonês Mas mandaram um abraço Meio japonês Para nós Um abraço Para nossa amiga Rosa Miazaki Ela disse Olá Meu nome é Rosa E moro no Japão E minha mãe já tem 90 anos Sente saudades do Brasil E os seus vídeos É uma forma De ela lembrar do Brasil Ela gostaria de receber Um abraço Que ela gosta muito De Samuel Olha Um abraço Para a mãe dela Só que não deixou E eles manda um abraço De gente De gente Negócio De gente no negócio desse Sibeli Ozaki Ela é lá do Japão E o seu marido Também Terles Ela disse Toda vez Assiste a gente Lá do Japão Salvador Ela adora vocês O nome dela é Queila Acabou Um mó de abraço desse Tem jeito de negócio desse Foi 40 abraços Foi 40 abraços Foi abraço com força Chega a garganta Tá seca Daqui a pouco Nós compram água Para refrescar a garganta Você vai tomar Soquinho Caldo de cana Vai tomar Caldo de cana Com pastel Já que o senhor falou Em caldo de cana O senhor lembrou De quem rapaz Do nosso amigo André Do caldo de cana Principalmente Para as pessoas Que Esse aviso É importante Principalmente Para as pessoas Que estão viajando Lá para o litoral Saindo daqui De Caruaru Toritama Santa Cruz Essa região aqui Ou até mesmo Pessoas que estão visitando Ou vai visitar aqui O nosso nordeste O nosso agreste Pernambucano Ou também Quem já veio Estar aqui Assistindo E vai voltar Para a sua terra E quem sabe Não vai passar Pela PS 120 Km 21 E caminho daqui De Caruaru Ou a Palmares Litoral Pernambucano Catende Desse jeito Voltando também Aguas Preitas Tamandaré Eita as praias São José da Coroa Grande E também Lembrando de André do Caldo de Cana E o senhor lembrou mais De quem André André do cachorro quente Um dos melhores Cachorro quente De Lager do Pernambuco Não pai Não é um dos melhores Não É o melhor Rapaz Você ia falar Que era o melhor Porque Atrasou-se um pouquinho Mas é o melhor Cachorro quente De Pernambuco Localizado lá em Lager A semana inteira Ele tá lá em Lager Viu pai Próximo ao centro Quarto da feira É só você perguntar Onde é que O melhor cachorro quente Daqui de Lager Que você vai Ser levado até lá Ele fica numa Kombi Amarelo Próximo à feira Do Troca Que é realizado Todas as Quartas-feiras Lá em Lager Do Pernambuco Desse jeito Vou olhar Que só é feito Com produto de qualidade Eita Acaba desenrolado E André do Caldecano E André do Caldecano Também é desenrolado Também Na Pc de 20km 21 Batateira Distrito de Belém de Maria Isso mesmo Vai lá conferir E deixar aí nos comentários O que você achou de lá Até hoje Não teve uma pessoa Que disse que não gostou Também Samuel O lanche é quase 400 gramas É um almoço Rapaz O lanche Conhecido como Freshback E também O famoso Caldo de cana Que é a cana Colhida na hora Gente Essa foi mais uma aventura Tá certo Pra você conhecer E ficar um pouco Mais informado Que dos preços Né Das mercadorias E também Né Pegar alguns contatos Pegamos alguns contatos Fiquei impressionado Gente Um real Mercadoria de um real Se você não viu Volta aí No vídeo Que você vai ver Tá certo Esses foram Os abraços Lembrando que nós Só mandamos abraço Se for especificado Tá certo Hoje teve Um chorão de abraço Nós mandamos só 20 Mas hoje foi mais de 40 Tá bom gente Agradecemos a vocês Pelo apoio Por você ter se inscrevido Que é totalmente gratuito Se inscrever Se você não sabe se inscrever Manda pro neto Pede pro neto Pede pro filho Pede pro vizinho Vai lá naquele vizinho Que faz tanto tempo Que você não fala com ele Já é uma possibilidade De você conversar com ele Tá certo E diz Olha eu quero me inscrever Nesse canal aqui Eu não sei como é Tá certo Apenas um clique Você se inscreve Dois cliques Você ativa O sininho Se inscreve E ativa o sininho Das notificações Para quando nós postar Vídeos novos Seu dispositivo digital É Receber a notificação Né Samuel Cuida menino Então Nesse dia de segunda-feira Dia 20 24 24 de outubo Pra sua tela No youtube Fica ligadinho Que em breve vai ter Mais aventura diversificada Tanto na zona urbana Como na zona rural Acompanha aí menino Obrigado a todos Que assistiram até aqui E agora eu vou correr Para o chapéu O pastel Olha ele ia falar chapéu Agora ele ia confundindo Eu ia Chamei o chapéu de pastel Ele agora Chamou o pastel De chapéu Vamos juntos O chapéu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL